Pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Quem eu não consegui abraçar, se sinta abraçado, que eu não consegui descer, gente, me desculpa, tá? Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então hoje, começando com mais um trabalho maravilhoso e divino, que nos é ofertado pela espiritualidade maior, por José de Mococa, por esses amigos queridos. E estarmos aqui junto hoje, é uma graça de Deus e Jesus. É estarmos entendendo de que podemos dar um passo um pouco maior do que ontem, na verdade, porque estamos nos motivando a querer algo demais. Porque cuidar da mente é muito importante lá do psíquico, cuidar do nosso corpo é excelente, mas sem cuidarmos do nosso espírito, que é a essência principal, que anima todo o resto, na verdade estaríamos tendo vários problemas de desequilíbrio. Então, hoje estando aqui, estamos sendo agraciados, estamos tendo vontade, fé, coragem e disposição. Isso é muito importante, gente. Mais do que fé, vontade e disposição, é queremos ver o Esmeraldo falando. Olha como está cheio hoje. Todo mundo vê só para ver o Esmeraldo falando. O Esmeraldo fez sábado passado, ele ficou no lugar da piscina sábado passado, porque você não pode vir e tal, e aí ele acabou fazendo a palestra. Muito bem, parabéns. Já falei, eu vou ficar falando sempre, você não vai ficar muito cheio assim, né? Mas vai ser uma bonita palestra. E hoje ele vai, porque já tinha preparado a palestra para hoje. Então, o dia reto, tá muito bonitinho. O Robson tava ajudando ele, então os dois estão fazendo uma parceria aí. Eu falei no sábado passado, eles estavam, titi, ti pra cá, titi pra lá. Eu falei, esses dois estão aprontando, né? Estão aprontando coisa boa. Graças a Deus eles têm me aprontado Só coisa boa aqui na casa Então gente, ele vai falar Vai começar a iniciar Já começou no sábado As obras de André Luiz A gente vai ter diversas palestras Tudo sobre as obras de André Luiz E vai até o final Dos meados de agosto Setembro Por aí Então a gente vai estar falando sobre todas as obras E cada pessoa, cada palestrante que vier Convidado Vai estar falando sobre isso Principalmente o pessoal da casa Eu não vou mais me delongar aqui Porque você não vai trabalhar com a Esmeralda Que ele falou que veio com a pasta E por sinal, gente Quando eu cheguei aqui, eram umas sete horas O pessoal estava aqui no banco treinando O Robson ali, olhando, revendo O negócio vai ser bom Esmeralda, é nóis e Deus Fica à vontade Boa palestra para você Que inspiração dos nossos irmãos e amigas Seja a gente acompanhando Começou no... Boa noite Boa noite No começo de novembro Do ano passado A gente comentou Em fazer Em dezembro As palestras Falando de Jesus É o... A maior expressão Né? Em fazer aniversário no dezembro E falar dele então É alguma coisa que a gente pode falar Eternamente Que sempre vai ter o que falar E... Como cada um, inclusive, também Na sua individualidade Na sua condição de entendimento Fala de uma maneira Então, sempre vai ter O que falar de Jesus E... Nos propositamos Sendo assim É... Na sequência Falaram sobre as obras Do André Luiz E... Terminou dezembro, né? E... Vamos falar Começar a falar sobre A coleção do André Luiz E para falar da coleção É... Que também Vai requerer muito De todos nós Haja vista Nos é dito Por estudiosos, né? Que se a gente estudar As obras do André Luiz É... Por 500 anos A gente ainda vai ficar devendo E estudar por 500 anos Aí a gente vai ter que estudar 500 anos E depois a gente vai ter Entendimento E para estar fazendo alguma coisa De... No campo da especulação Sobre as obras do André Luiz E a gente vê Realmente nesse sentido A lógica de um... De uma fala como essa No que se diz a respeito O seguinte É... Quem Em maior entendimento Pega uma frase Do André Luiz E faz uma palestra Os livros do André Luiz Os prefácios Todos eles Dar uma palestra É... Tem capítulo Que dá Duas palestras Então é uma questão De estudar mesmo E aí a gente vai estar Conseguindo alcançar Essas... É... Todas as condições E para falar Do... Das obras do André Luiz A gente não pode Deixar de... De... De ver Como nos disse A Benê Há 20 dias atrás As esferas Né... Que compõem O nosso planeta Terra Aí veio o Marcelo No outro sábado Isso com... Tava-se duas semanas atrás E nos expressou aí As nossas condições Geológicas Na Terra A formação Do nosso planeta Sendo isso É... É... Elaborado por Jesus Né... Pegando a nebulosa E condensando Essa nossa morada E... Foi com muita felicidade Então... Para falar do André Luiz A gente vê Que é preciso Voltarmos Alguma coisa no tempo Então a gente Teve Nessas épocas remotas A vinda Do Moisés Éramos uns Farinha perdida Né... Sabe? Como somos até hoje Tanto que nos é mostrado O seguinte A gente está Com a presente encarnação Ou com as encarnações Que a gente tem A gente tem Só que sair daqui da Terra Como seres humanos Olha como a gente é Pequenininho Nos é mostrado Que a nossa distância Para um Espírito angelical É a distância De um cachorro Para nós Imagina São distâncias Assim Vultuosas São distâncias Que a gente tem Que romper E... Preenchendo Todas as lacunas Que não pode existir Lacunas vazias A gente tem que ter Nessas lacunas É... Conhecimento e sentimento Conhecimento e amor Conhecimento e entendimento Então... Temos muito Que percorrer E... A gente teve então O Moisés Naquele tempo Nos apresentando O... O... Os dez andamentos Nos apresentando A lei Do... Do... Dente por dente Olho por olho Para que a gente Se estruturasse De uma forma A conviver Tamanho da nossa dificuldade Naqueles tempos vivos Se percorreu Um bom período De Moisés Para cá Até que Quando a gente Estava Se amadurecendo Com os ensinamentos De Moisés A gente teve A vida De Jesus E daí Jesus É... É... Indossou Moisés E nos resumiu Os ensinamentos No amar Os uns aos outros Né... É... Amar a Deus Sobre tantas as coisas E o próximo Como assim mesmo Resumiu Os dez andamentos De Moisés Nesses dois Que é uma tremenda Duma expressão E com uma dificuldade Danada Para a nossa condição Em mente Para aquela época E Jesus É... Tendo sido O... Governador O... O arquiteto Da terra Dono de uma Estrutura É... O mais É... Elevado Espírito Que pisou Aqui no nosso solo Tinha uma visão Uma metodilidade Um entendimento Que nos faz Até hoje Ao entendimento Aliás Quem bem se aproxima Dei Em estudo Que faz É o nosso irmão O Augusto Jorge Cury O Augusto Jorge Cury Estuda Pela condição Que ele tem Essas mentes Brilhantes E ele tem Um respeito Haja vista Como até o que era Se tornou Espiritualizado Graças A ida Que foi fazer ele Em estudar O... A mente De Jesus E Jesus então É... Fez Tudo o que pôde Exemplificou Das melhores maneiras Usou todas as condições Necessárias Para nos informar Naquela época E quando Numa determinada altura Da sua Permanência Entre nós Ele diz Eu vou Mas vos enviarei O Espírito da Verdade Que permanecerá convosco Para todo o sempre E passou-se Os séculos E a gente teve Daí A... A... A codificação Da doutrina Dos Espíritos Que era O constrador Prometido Por Jesus E... Na codificação Do... 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 Da doutrina Dos Espíritos Feita pelo nosso irmão É... Rivail O nosso querido Allan Kardec Ele Teve muito pouco tempo Em 80 anos 70, 80 anos Escrever É... É... O que ele escreveu Mas Mastigar mais Ele não tinha tempo Não deu tempo Tem Os livros da codificação E as revistas espíritas Que ele escreveu As viagens Que ele teve que fazer Para... É... É... Catalogar Material Para escrever As revistas espíritas Então foi muito pouco tempo Mas ele teve coragem Também de dizer Olha Se a ciência Lhes mostrar Alguma coisa Com lógica Com razão Esqueça o que eu disse E fique com a ciência Só que até agora A ciência não conseguiu fazer isso E dificilmente vai conseguir Mas ele teve coragem De assim dizer E... Aconteceu que É... Nessa codificação Dessa forma Praticamente sintetizada Por Kardec Aconteceu as extrapolações Aí a gente teve O Denis Seguidor de Kardec Extrapolando Kardec No que se diz respeito A filosofia O Gabriel Delany Na... Na ciência E o Camilo Flamarion Na astronomia E extrapolaram E a gente inclusive Dá essas bobeadas Não ter lido Esses livros Ou lido Esses multos Mas ainda está em tempo E nessa extrapolação Ser apresentado Então É... Nos... Na codificação Do Kardec Vem o André Luiz Também O André Luiz É... É... Mostrando O que acontece Na... 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 Na nossa vida No... Deixarmos a veste física O Emmanuel Também Nos mostrando A moral Do... 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 Da doutrina E o André Luiz Mostrando O que acontece Com... A... Com a gente Né... Quando a gente Deixa a veste física O André Luiz Para chegar A... 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 A essa condição Ele foi um Cientista brasileiro Viveu A sua última encarnação Aqui no... No Rio de Janeiro E essa sua última encarnação Já vi isso Foi como Oswaldo Cruz E... Ele então Era dotado De um conhecimento Científico Bastante avantajado Mas faltava-lhe O sentimento Ele não tinha Sentimento E é preciso Que a gente Para se chegar A Deus Tenha Essas duas asas O amor E a sabedoria Sentimento E razão É... E ele não tinha Sentimento Ele vivia Aquela vida Científica Aquela vida É... É... Objetivada E acabou Tinha dinheiro Tinha conhecimento Não tinha Negocio De... De sentimento Não Quando deixou A veste física Mas já vi Por enfermidade Buscada Por ele mesmo E com as próprias mãos No campo Do excesso Do... Do... Dos vícios E... Inclusive um deles Foi o... O álcool E o excesso De alimento E tal Ele foi parar Na zona Umbralística Foi parar No... No umbral E... Se arrastando Naquela... Naquela condição É... É... Depremente Que aquele ambiente É... Apresentava As suas roupas Começou a se desfazer Alimento Alimento Não se tinha É... É... Aquele lotaçal Aquele lugar É... É... Árido Sabe? Um lugar Ruim Sabe? Asqueroso E ele ali Né? Ficou lá Se permanecer Nesse lugar Oito anos E dez meses Num belo momento Ele se põe de joelho E fala Meu Deus Deve existir Um autor da vida Não é possível Que tem que existir Um autor da vida Nisso Por intercessão Da sua mãe O nosso Clarencio Que é Um dos Dos dirigentes Da... Da... Da colônia Novo Solar Já estava do lado dele Esperando Que ele desse E vivesse Essa abertura No campo Desse sentimento E ele então Se põe De joelho E diz Deve existir Um autor da vida E quando ele diz isso Ele faz pela primeira vez A prece do Pai Nosso Quando ele faz A prece do Pai Nosso Há já visto Como a gente pode ver Alguma coisa Ele fazendo De dentro Para fora Ele começa A viver Essa sua condição De... 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 Se ater Com o sentimento O Clarencio E a sua equipe Já estavam ali De... 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 Pegaram ele Colocaram numa mata E levaram Para a colônia Nosso lar Na colônia Nosso lar Com a inteligência Que ele tinha A lucidez Que ele apresentava Só lhe faltava O sentimento Quando ele começou A trabalhar Esse sentimento De verdade Entendendo O autor Da vida Entendendo A crediosidade Da expressão Viver Ele cresceu Barbaramente Cresceu Assim De uma forma Assustadora E Lá chegando Inclusive Nesse trabalho E viver Esse crescimento Ele não Exercia A profissão De médico Ele começou A exercer A profissão De... 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 No hospital Varrendo Limpando Porque É muito Diferente A condição De ser um médico Aqui E continuar Sendo um médico Lá Vai uma distância Muito grande É preciso É... Um preparo Uma modificação Um entendimento Bastante profundo Então Não é assim E lá Ele Contudo Se sujeitou A trabalhar Nessa limpeza E ali Ele vivia Os devidos Crescimentos Que ele precisava Assim Sendo Depois de Algum tempo Lá Inclusive Tendo Contato Com a sua mamãe Com o Do... Da colônia Ele começou A... 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 Pediu E começou A escrever É onde Ele faz A série E o primeiro livro Da série É o nosso lar E no nosso lar Ele nos apresenta Como É... Se vive Numa colônia Espiritual A gente então Tinha A codificação Do Kardec Tinha Os ensinamentos Dos espíritos Mas não tinha Essa noção Das colônias Da... Da... Da nossa existência Fora da veste física E o André Luiz Então Vem fazer É... É... Nos trazer Essas informações E o primeiro livro Da série Então É o nosso lar Vem ele Continuando O... 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 Nos mostra O livro Os Mensageiros Inclusive Dá até a data De que eles Com que eles foram Escritos Pelo André Luiz Aí vem os Mensageiros E no livro Os Mensageiros Ele nos mostra É... A nossa condição Entre os dois planos E... Na nossa condição Entre os dois planos Que a gente vive É... O material E o espiritual Aí ele mostra Que quando a gente Vem para a crosta Aqui Para a terra A gente vem Com propósito A gente vem com É... É... Promessas A gente vem com Desígnios De trabalho Né? Principalmente No campo Da mediunidade No campo Do... Do... Do viver Jesus No campo Do... Do... Do se modificar Para inclusive Saímos da terra Pelo menos Como seres humanos Que algumas São as vezes Que a gente Dá a sair da terra Como bicho Sabe? Como... Mal mesmo A gente A gente ainda Sai nessa condição E a gente Vê Então nos mensageiros Que isso É... É... Então É... Acontece Da gente Ter essas informações E vir Para viver Esse tipo De... 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 De trabalho O outro Livro da série É o... O Missionário da Luz Aí ele já está É... Mais familiarizado Com o... A situação Do lado de lá É... Com a maior facilidade Em praticar Os ensinamentos Que ele Tinha dele No campo Da ciência E ele No nosso lar Nos mostra Uma Reencarnação Que é a reencarnação Do Sujibundo Embora Vírgula Isso é uma... Um dos fatos Que está nesse livro E como eu disse Existem parágrafos Desse livro Que dão Uma palestra Então a gente vai ter Que estudar muito Eu só estou falando Dos pontos É... Que o livro Apresenta E ele então Mostra do nosso lar A encarnação Do Sujibundo Na encarnação Do Sujibundo Sujibundo É... É... Um irmão Nosso E que vai se reencarnar Levado Pra cama De... 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 Minimização Pra que ele viva A... A... A gestação Essas coisas do tipo Elaborando O... 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 Seu corpo Que ele vai usar Aqui na terra Os... Excelsos Os... Avatares Mostra pra ele Que ele vai trazer Uma deficiência No... 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 No coração E que essa deficiência Do coração Pode passar Desapercebida Se ele Trouxer uma vida Regrada Uma vida De forma É... É... Dentro Do ensinamento De Jesus Dentro Do melhor Do seu sentimento Se ele assim Fizer Essa É... É... Deficiência Do coração Vai passar Desapercebida É... Nessa Desapercebida Enfermidade Do coração Do sujo Do mundo Que a gente Vê as nossas Todo mundo Tem uma enfermidade Todos nós Temos uma enfermidade E essa enfermidade Pode ser amenizada Mediante Essas informações Se a gente Trilhar O melhor Do nosso sentimento Se a gente Trilhar A empatia Se a gente Trilhar É... É... Os ensinamentos De Jesus A gente Passa Desapercebido Dessas Enfermidades Ou pode Agravar Essas Enfermidades Mediante A nossa Condição De Vida Na Presente Existência Aí ele mostra No Obreiros Da 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 Vida Eterna Que Obreiros Da Vida Eterna Obreiros A gente Tem o que Fazer A gente Vai Trabalhar A vida A vida Inteira Obreiros Da Vida Eterna O nome Já Diz Tudo E Esses Obreiros São Irmãos Nossos Que Vivem entendimentos É... É... Aclarados Do... Do... Dos... Dos fatos Né? Se dão Da melhor maneira Possível E... Em aprendizado Na vida espiritual É... É... Na organização Do... 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 Um... É... De viver É... O crescimento E o Adalir já Mostrando Essa sequência Pra nós Nos mostra A condição Que se tem No Obreiros Da Vida Eterna Eu não lembro Já no Obreiros Da Vida Eterna Que O prefácio Feito pelo Emmanuel Mostra A história de um peixinho vermelho, no mundo maior, não, não, no mundo maior, não, não, é no obrejo da vida eterna, no obrejo, não, também não é, no obrejo. Aí o André Luiz mostra essa história, mostra essa história, e só, peraí, é no libertação, no libertação, está vendo que a gente tem que estudar André Luiz, no libertação. Mas aí, no libertação, então, ele mostra, no prefácio, essa história do peixinho, teve chegado no obrejo da vida eterna, o próximo é no mundo maior. No mundo maior, então, vamos poder falar de um outro prefácio, que esse aí, eu estou com, mais próximo dele, é o Emmanuel que nos diz, essa história toda que eu estou falando, da gente lutar, para deixar essa presente encarnação, pelo menos como seres humanos. nos é mostrado que, de todos os quadrantes da Terra, todos os dias, milhares de irmãos nossos deixam a veste física. Agora, na condição de deixar a veste física, como Emmanuel diz no prefácio desse livro, é assim, são, pessoas da Europa, pessoas da França, pessoas da Itália, pessoas do Brasil, né, quem é tão brasileiro, se não, vai acabar faltando alguma coisa, pessoas do Brasil, irmãos nossos da África, irmãos nossos de todos os continentes do planeta. Quando chega lá, o que acontece com essas individualidades? Imagina, um irmão nosso aqui, brasileiro, do nosso sertão, né, se chega lá, mostrarem para ele, a condição do inglês, sabe, dá uma distorção de condição. Ela já é apresentada aqui, entre nós, do sertão para a Avenida Paulista, com uma distância. Do sertão para um inglês, a distância, então, é assim, alguma coisa. Acontece que o Emmanuel nos mostra, que é assim, e o André Luiz nos favorece no entendimento, que é assim, sobre São Paulo, está a colônia para os paulistanos. Sobre a Inglaterra, está a colônia para os ingleses. Sobre a África, está a colônia para os africanos. Para que não, sobre a China, está a colônia para os chineses. E é quase igual a China. Porque imagina um chinês, em um aos caso, como não está certo, seria uma distorção muito grande. E é preciso, então, que a gente acabe percebendo a necessidade do estudo para a gente ter esse entendimento. Se não, a gente fica nesse medo sem saída, até viver como se vive no comum da humanidade, sabe, porque não morreu, está vivo, vamos nós. Mas é preciso, então, que a gente tenha uma objetividade na nossa existência. Estudando esses promenores que vê, parece uma coisa tão assim, mas vê a profundidade dos acontecimentos. E o Emmanuel, nesse prefácio, gente, esse prefácio dá, sabe, meses de estudo, meses de informação, meses de esclarecimento, que eu estou falando só de uma forma meio aqui rápida. E aí, o próximo é o Libertação. O Libertação, no Libertação, o André Luiz mostra os intrincados processos obsessivos que a gente vive aqui na Terra. São, sabe, processos assim que a gente tem que estar estudando essas obras, para entender a coisa mais de perto. Nos é mostrado, dentro o Libertação e o Ação e a Reação, o nosso desejo central. Esse nosso desejo central, nos acompanha o tempo todo. Deixando a veste física, eu vou continuar com esse meu desejo central. E qual é o meu desejo central? O que me move na vida? No que eu me dou para a vida? O que eu estou buscando da vida? Até, aqui dá para falar, tem a história do alimento, tem a história do sexo, tem a história da bebedeira. São desejos centrais. O camarada vive o deslegramento, né, no campo desse sexo, e ele faz as outras coisas, ele vive os outros desejos, ele se manipula para lá para cá, ele toma água, ele trabalha, ele faz aquilo, faz aquilo, e não é história. Um minutinho se abre, ele volta para esse desejo central, que é a maledicência, o vício no campo desse sexo. O outro, no campo dessa bebida, maquinando essa bebida o tempo todo, e é um desejo central. Deixando a veste física, não se transforma de pecador em santo, vai continuar alimentando esse desejo central. E vai para mim os afins de pessoas que têm esse mesmo problema, essa mesma condição, essa mesma situação. Até é assim, do lado de lá, mesmo do lado de cá, a gente quando vai para o emprego, quando está esperando a fila de alguma coisa por ali, né, e está naquela multidão ali e tal, a gente observando, vê a lei de afinidade. Ela acontece, e aí a gente tem aqui na terra, é médico com médico, é jogador com jogador, é pinguso com pinguso, sabe? É uma lei de afinidade, é uma lei de afinidade. A gente, inclusive, quando está nesse lugar na espera, depois de algum tempo, a gente está parado com o pessoal que nos tem uma afinidade ali no campo das ideias. E é uma lei natural, ninguém foi eu, não, você vai ter dificuldade. Não, é uma lei natural, você vai andando por aí, você vai andando por aí, você vai ficar do lado desse pessoal que você tem essa afinidade. Professora com professora, dentista com dentista, é uma lei. É uma lei matemática, matemática é uma lei. Quem ganha pouco, por quem ganha pouco, não pode ficar contando mentira, não é? Porque os caras, né, é, ninguém é assim, não sei o que, ganha pouco, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, vida, lei da afinidade, junto ali, tá? Uma choradeira da nada, porque vai fazer o que? E, então, o Libertação mostra a nós, esse tipo de situação. O próximo, é entre o céu e a terra. No entre o céu e a terra, é apresentado, então, também, dentro desse quadro, é, é, desejo central, é, uma situação seguinte. Um pai mata duas pessoas para ficar com a fortuna deles e fica. Ele consegue se sair quanto a prova criminal e fica com o dinheiro. Mas, como aqui a gente está de passagem, tem um determinado tempo para ficar por aqui, ele deixa a veste física e esse dinheiro todo que ele tirou dos dois, tendo-lhe tirado também a vida, passa a ser do filho dele. Os dois, do lado de lá, se sentindo lesados, como foram, porque tiraram a vida deles, estão obsediando essa casa e passam a obsedear esse irmão que recebe essa fortuna deixada pelo pai. E, o mentor do André Luiz, acompanhando esse quadro, a Javista, dando material, é, de lição para o André Luiz, tem um dia que ele chega lá, encontra os dois obsessores e fala, olha, a gente tem conversado bastante e é assim, como vocês fazem para entrar no cérebro, no desejo desse que você obsedia? Ah, isso é fácil. Ele diz, olha, é fácil, isso é fácil. Isso é fácil. Quando todos alimentam o desejo central, ele vai fazer alguma coisa, ele tem o desejo de fazer alguma outra coisa, até de comer o chocolate. Mas, depois que ele está comendo o chocolate, ele volta para o desejo central. Ele volta para o desejo central. Quando ele está voltando para o desejo central, a gente instiga ele um pouco mais e ele fica no nosso critério, ele fica aqui na nossa mão. Sabe? Então, é fácil entrar no desejo central de qualquer criatura viva. É fácil. E a gente realmente tem essas, essas leviandades, dessas extraídas. E eles, então, mostraram que é dessa maneira. A gente tem o desejo central e quando é esse desejo central para o mal, como a gente vê nesse caso, se distrai por ali fazendo alguma outra coisa, até pretendendo fazer o bem e tal, tal, tal. Mas, assim que dá uma brachinha, a gente se volta. E aí, a gente tem essa fotografia que pode tirar o universo seja vista do nosso pensamento e eles invadem, como diria na expressão, a nossa praia. O próximo é nos domínios da mediunidade. E aí a gente vê, nesse sequencial, essa necessidade que a gente tem de dominar essa nossa mediunidade. E ser médio, como todos nós somos, alguns dão passividade, outros têm evidência, outros têm, como no comum da carteira humana, a intuição e a inspiração. A gente tem, essa mediunidade é inata no ser humano. Tanto que a gente está fazendo um serviço ali e já gastou amanhã tentando acertar e não consegue. E fica nervoso e toma mais café e reclama de não sei o que e vai até lá e volta, e tal, e não dá certo. Pela intuição, num determinado minuto, puxa pra esquerda, a gente toma puxadinha, pô, sabia, era fácil, foi intuição. Mas como ser humano, eu não vou falar que eu fui intuito. Não, foi eu que fiz, eu que puxei pra esquerda. Gastei amanhã, precisando puxar. Quando eu recebi a intuição, foi eu, eu sou inteligente. e o domínio da mediunidade nos mostra situações como essa e no campo dessa nossa mediunidade como essa que todos nós temos e à medida que a gente se sensibiliza mais, à medida que a gente sai do mecanismo, do rodão da vida aí, essas mediunidades se aumentam na nossa posição individual. E temos, como todos os livros a diabista mostra, a condição de dar-nos passividade sentando numa mesa, né, pra recebermos espíritos. E receber esses espíritos, a diabista lendo, estudando as obras do André Luiz, a gente vai ver, é assim, tranquilo do jeito que a gente é. Desde o tempo de Moisés, a gente não se melhorou, nada até agora, a gente está fazendo de compra, a gente avisa, se não fosse as leis de, 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 as leis cívicas, sabe, a gente vivia se gladiando aí por meio da rua, vivia se gladiando, aí a gente vê essa gloriação acontecendo em casa, ele é mais forte que todo mundo, a gente vê essa gloriação no trânsito, a gente vê essa gloriação, sabe, quando encontro mais fraco, a gente vê essa gloriação quando o velhinho não consegue andar depressa, a gente vê essa gloriação, e é isso que a gente está fazendo aqui na Terra, dando um jeito de se melhorar interiormente para sair dessas condições de gloriação. Mas, lá atrás, então, pior a gente era ainda, então, o que dói o coração até de, 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 de estar lembrando, e a gente cometeu N situações erradas, né, ela, vamos supor, levou 10, 12 velhinhos para o, para o, para o mau cabine, morreu os 10 com a enfermidade, volta ela hoje precisando, é, é, se harmonizar com esses 10 irmãos, pela mediunidade, isso torna-se fácil, porque ela vai estar com a condição de, de, na facilidade, atender a muito mais de 10, e sem forçar a sua natureza de vida normal. Ela vai estar dando na facilidade, recebendo, na, 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 sessões de desobsessão, os irmãos são previdos, os 10 vai ser no primeiro meio de trabalho, e daí, se, com sinceridade, entendendo, o, a minha objetividade de vida, continuar trabalhando arduamente, eu vou sair daqui bem melhor do que quando eu entrei no planeta. O ação e reação, no ação e reação, o André Luiz, é, nos coloca, fazendo o casamento entre a ciência e a religião. Aí, é um livro altamente científico, um livro, é, altamente, é, filosófico, unindo essas duas situações que a gente vive, é, é, no cotidiano da nossa vida. É um livro bastante expressivo, é um livro que, haja visto, é, eu acho difícil, é, e todo mundo vai adiando a leitura dele, mas, é um livro, ou livro, assim como os demais, mas o ação e reação tem, sem sombra de dúvida, as suas particularidades. E mostra, né, o ação e reação, o que mostrou a Benê aqui, o que mostrou o Marcelo, sabe, o que mostra os nossos cientistas, o que disse Einstein, Isaac Newton, e vai por aí e vai por aí dentro, já vista, do entendimento que era do André Luiz, já também de, 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 evolução em, de, de, errei, o, o, no, ação e reação, é mostrado de uma outra coisa, no evolução em dois mundos, é que acontece esse casamento, da, da, filosofia com a ciência, é no evolução em dois mundos, é, pequenininho, é, sabe, mas é dono de uma expressão que é preciso ter muita atenção com ele, porque ele é difícil do, ao nosso entendimento, a Jair Luiz, ele fica sempre sendo adiado, depois eu leio, outra hora eu leio, o ano que vem eu vou pegar firme, e ele fica, sendo passado para trás, o outro é o, 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 o mecanismo da mediunidade, né, que, realmente, vê, é um mecanismo, é, 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 uma situação que, tendo, a gente, otando, a gente, estudando, a gente vai ver esse mecanismo, e, vai, trabalhar sobre ele, com a facilidade, bastante grande, é o mecanismo da mediunidade, todos eles estão dentro de uma base lógica entreligadas, sabe, todos eles, o próximo é o Sérgio de Destino e no Sérgio de Destino o André Luiz aproveita, até quem fala sobre isso também, no prefácio do Mundo Maior é o Emmanuel, que a gente vai ver o seguinte, todos os mentores que estão nesses livros foram como nós, em existência passada, sabe, eram tranqueiras a toda prova mas se voltaram para o bem, para o entendimento e se tornaram mentores a ponto de serem instrutores como a gente vê nesses casos mas já vista no Sérgio de Destino, o pivô da história toda é o mentor que viveu a modificação no desfecho da história, que lendo a gente vai entender bem de perto e assim como esse mentor no Sérgio de Destino, nos outros, quase que a mesma coisa a gente vê no mais de perto, vê essa modificação desse mentor que passou a viver a mudança e teve a condição de viver essa modificação e o último é E a Vida Continua no livro E a Vida Continua, esse último da série, mostra dois irmãos nossos, um casal e ele bem mais velho do que ela e se encontram hospitalizados aqui no hospital aqui em Minas Gerais o nome dele era? Evelina Serpa Evelina Serpa E Caio Fontinho E eles, hospitalizados como se encontram ali, sentado numa praça ali dentro do hospital uma hora dessa começa a conversar tal, aquele papo amistoso e sem compromisso nenhum e vivemos inclusive a dificuldade pela enfermidade que eles estão passando então, comentam sobre ela, a condição de ter chegado a se encontrar nesse hospital como se deu e tal, estão por ali passam pela cirurgia e veio na sequência o desencarno se desencarnando, os dois se encontram na mesma colônia como acabei de dizer, as colônias são sobre a cidade que a gente vive e os dois se encontram nessa colônia e o desdobramento dos fatos, os dois conversando eles chegam à conclusão de que desencarnaram e que são os dois e continua o entrosamento acontecendo se descobrem na continuação que são almas gêmeas não sei se estão juntos até hoje mas no livro eles são almas gêmeas e assim a gente vê a coleção do André Luiz de pessoas muito idôneas e quando Chico discografava ele tinha uma supervisão muito bem assessorada começava pelo Emmanuel Bezerra de Menezes e vai uma hierarquia observando a os ensinamentos do André Luiz pela psicografia do Chico a gente tem as obras básicas do Kardec e temos a revista do Kardec mas a gente gosta de ler um tal de de não tem os romances mas a gente gosta mesmo do daqueles livros de 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 obsessões de de trevas de envolvimentos e fica lendo aqui ai a gente se deleta daqui sabe ai o espírito vai vir que vai vai enfermizar a vida da família a gente vive lendo isso ao invés de estudar essas coisas que seriam terão nos trarão uma maior um maior esclarecimento uma maior abertura de mente sabe e lendo isso aqui eu vou estar saindo fora dessas situações obsessivas tanto que eu pego o jornal é espírita todo mês aqui na casa e os livros mais lançados são esses aí que é o pessoal mais lê é depressão é obsessão é depredência e gosto dessas coisas então como a gente fez na lei de afinidade a gente já está procurando se colocar numa graduação mais elevada os primeiros vantajados vai ser a nós mesmos muita paz